Imperial versus Nip Imperial é Brasil e vem de Felpera, Boutalha, Jota, Vila e ele, o Henrique Jacaré. E a Nip vem de config, rampos, res, bronha e redtrick. 1 e 26, 25, 24, bimbada, 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 espero que não tenha acontecido nada, espero que não tenha acontecido nada, 1 e 13, tava bem até, tava bem, 1 e 13, 1 e 12, 1 e 11, 1 e 10, 1 e 8, 7, 6, 5, 4, beleza, tamo aí então, cara, primeiro round de um jogo de muita fé. Pique nosso aqui, hein, pique nosso, overpass, pique nosso, anciente, pique deles, pra fechar é nuke, lá vem o Felpera, já melou, né, já tem o res ali melado, o bombe B é nosso, C4 tá chegando ali pela ponte, né, já tem o bombe, vai empurrando, Jota, abre a primeira kill, Jota, já pega a segunda, mas devolveu duas kills aí do Nip também, entrega, Nip, 2x2, muita pouca vida, é ele, é ele, Vini, não tem kit, até agora, tem kit, não tem kit, ai, Vini, valeu, valeu, é, é, tão, tão aí, todo clima, todo clima de guerra aí, aí tava falando dos Pepe Poo aí, tô esperando vocês no 1 e 51, viu, tá, eu te passo aí, Caraca, bimba dela, mano, cara, ô, é isso que o velho C, ele era mais, mais pra frentex, né, velho, pra você ver, tão tentando nos derrubar, pô, tão tentando nos derrubar, velho, é, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, estamos aí, velho, cara, eu gosto do que eu tô vendo, velho, eu acho que você plantou no pistol, você vem pro segundo round ali, ó, ousadinho, tem uma stack nine, tem uma eagle, tem uma K, que jogando, sabendo jogar com ela, vai meio que todo mundo jogando com essa K, né, um cara mata um de a K, morre, o outro pega a K dele, também mata um e morre, ó lá, e aí, eu acho que fica um negócio legal, e se você perder esse round, você ainda tem um próximo round bem forte, velho, eu gosto, hum, beleza, aglucado, ó lá, a K já veio pro Felps, e o Felps tá colete, colete dois, então, você vê que já é como se tivéssemos comprado duas a K aí, né, ó lá, nossa, ó o colete dois aí do Bronha também, velho, cai, o Vini tem que deixar a K jogar, velho, o Felps vai ter que bater de frente aqui, ele vem dar uma olhadinha, ó, cai também o Felps, já, já tem a M4 ali no Henrique, o Boltz tá de Eagle, lá do outro lado ainda por enquanto, Boltz tá aqui na ligação, nossa, encaixadinho, encaixadinho, valeu, duas armas, o Jacaré vem, o Jacaré não tem colete, né, ele vai ter que comprar a W, passou num time bom aí o Henrique, velho, ele não vai conseguir ganhar o round, né, mas, pegar o Maquio às vezes, opa, ó lá, pegar o Maquio, legal, me assustou muito os caras, viu, velho, ó o preju que deu, velho, olha o preju que deu, se isso aqui não é bom, eu acho que isso daqui, Apocão, Tigrão, é o máximo que você tem pra maximizar, começar bem o jogo, tá ligado, com as condições que perdeu o pistol, velho, Justo, velho, justo, tipo, você perdeu o pistol plantando, fez um eco tirando o ar, me incomodando a economia, é isso, é você tirar o máximo da situação que te apresentaram, tá ligado, cara, é impressionante como essa molotov, os caras da AGC nunca erram essas molotov, né, velho, é impressionante, hoje o cara da Demon Goals errou, no primeiro round aqui armado do jogo, o cara da NIP erra também, porra, velho, tem que pegar isso aqui o Phelps, tem que pegar isso aqui, acho que ele viu, opa, opa, e aí Rampus, e aí Phelps, e aí Rampus, e aí cara, tá aí caramba, velho, travou o PC dele, ele veio andando de lado, calma filho, acho que ele tava aqui esperando pra vir uma flash, mas foi muito colado ali de lado, né, podia vir uma flash ali pela janelinha de cima, é a busca da informação, a gente tem 50 segundos, eu gosto muito da Imperial parada, por quê? A maioria dos times nessa desvantagem, tá avançando, infelizmente a gente, ó, tá saindo, ó lá, vai pegar de lado, vai pegar de lado, é isso aí, velho, a maioria, cara, pegou uma, duas kills de TR, tá na vantagem, pode falar pro seu companheiro, se você for de um time profissional, mira e espera o new balhaço avançar, E B é nossa, B é nossa aí, aí velho, tá aí, Pô, Pô, isso aí tinha desde a nossa época, começo de time ainda, quando você entrou no time, já não tinha isso, velho, confio que ele é guloso, ele vai querer pegar essa AK aí, velho, não vai, o companheiro dele, nossa, não foi, não foi guloso, beleza, o Jota pegou a AK, e tá aí, dois a um, é importante também fazer um banco aí, vai precisar de drops, de round pro Vini, é, agora a Nip, por causa daquele segundo round ali, com uma AK, eles estão quebrados, né, eles guardaram duas armas, mas tá, o resto ali não vai ter nada, né, mas mesmo esquema do jogo da FURIA, né, a FURIA também fez a mesma coisa, contra a Demon Goals, e demorou pro 910 ter a WP, né, começo ali do jogo da FURIA, do TR e do Overpass, graças a esse começo desse mesmo jeito, aí faz um eco, ganha o primeiro armado, se eu não me engano, a FURIA começou ganhando até de 3x2, né, perdeu o pistol e já virou 3x2, isso mesmo, ficou 5x3 pra FURIA de TR no Overpass, né, pauses sendo utilizado aí, né, no começo já do jogo, é drama, o ZAC vai conversando ali, com a rapaziada, vambora, 2x1, ó, os caras vieram, não tá, é round forte também dos caras, né, tem aí a Scout, tem as M4, o Rampus ali, tá sem nada, mas vai pegar uma pistola ali, uma 5x7, e é isso, pra gente 5x4, o time vem veloz, aí, esse round é importantíssimo, vamos ganhar esse round aqui, vamos ganhar a Imperial, acerta aí o Vinão, Red Trick, não sei, contra a brasileira aí, velho, Red Trick é leão, ou é gatinho, hein, velho, vai depender muito, de como ele vem hoje, viu, Apocão, esse jogo, velho, e pior que isso é verdade, velho, porque ele, ele teve um jogaço, cara, ele só usou, beleza, botalha, ele varia muito, Apocão, ele, eu não lembro qual jogo da Blast, que ele jogou demais também, velho, foi um leãozão, mas ele varia bastante, velho, espero que seja, velho, o garoto Red Trick, Pronha consegue devolver, né, pra cima do Phelps, vai descendo, tem o, ó, essa flashzinha aí, ó, vai cegar o config, não vai cegar, já vem, já vai, já vem, já vai, tem que ficar de olho, faz a smoke, mas não vai cair, velho, porque o botalha tá lá, mas tá indo, velho, vamos ver, 40 segundos, me parece que o config vai falar que é fake B, saca, do jeito que tá indo as coisas, me parece que ele vai falar é fake B, é isso que ele falou, ele vai matar o cara, mas se a gente acelerar, beleza, beleza, agora corre, agora corre, ele tava adiantado, dá pra correr, dá pra correr, ele viu, ele viu, ai, tomou HS3 de HP, 16 segundos, 16 segundos, já tá na rampa ali o Rampus, vai ter que esperar, chegar o companheiro, velho, tá tudo na mão do Boltz, aqui, tudo na mão do Boltz, vai dar o cover, deu o cover, é nosso, é nosso, é nosso, é nosso, jogada, corre, Red Tick, corre, esse time tem um molho, velho, esse time tem um molho, eu não sei o gosto do molho, mas ele tem um molho, Tigrão, madeira, é, eu não sei o gosto da madeira, Tigrão, é molho, é molho, madeira, é, o Red Tick jogou fora, pegou a K, e ai, já vem comigo, no replay, que beleza, que beleza, velho, que beleza, cara, esse pau, eu tô querendo só uma coisa, pra ficar feliz hoje, velho, vambora, velho, vambora, velho, cara, não é possível, Apocão, que, pô, que as forças lá de cima odeiem tanto nós, tá ligado, velho, eu devo estar vivendo algum mundo paralelo, velho, que não dá pra ter tudo, tá ligado, velho, mas às vezes a gente não tem nada, né, relaxa, relaxa, eu tô com saúde, tô, né, tá tudo bem, velho, só o que eu gosto de torcer mais que não tá bem, velho, mas do resto tá tudo bem, verdade, quando eu tava muito mal, o Brasil tava bem, Apocão, é, mas também, que duro isso, todas, né, bronha, não tem nada a ver, velho, você tá bem, e esses magrelo aí que resolvam jogar melhor, beleza, beleza, lucidão, velho, trazendo aí o conhecimento da LMV, né, a legião da má vontade, né, problema, todo mundo tem, ó, ó, o Phelps, o Phelps, obrigado por morrer e pegar a informação, tá vendo, essa, essa morte que o Phelps teve, foi muito importante no round, né, ele virou, falou, tem muitos aqui, pode entrar B, a B é nossa, C4 plantada, entraram 100% no meta, Apocão, Lurker, plano B, que descobre o stack, gira pro outro, tem tempo, esse time da Imperial aí, cara, tá com muito fundamento, velho, eu não sei, não sei, não sei como esses jogadores sabem de tanta coisa, Apocão, Mas isso é ótimo, velho, você vira e fala, irmão, você dá a sua vida e o macar pros caras, pela certeza absoluta do round? Dou. Sim. Eu dou, eu dou. Meu Deus, até que você vai ter um tanto arruinado, Apocão. Cara, não, o Liminha, o Liminha, ele virou e falou assim no intervalo, ele falou assim, eles entrevistaram a Vlad, não sei o nome completo, a Vlad alguma coisa, que é a manager lá da OJ, e aí terminou a entrevista, o Liminha falou assim, pô, falamos com ela, ela tá cheia de esperança, mas esse OJ é que nem nós, velho, só perde, tá ligado? Vai mandar, claro que não vai classificar, o Liminha falou, tá ligado? E de repente tá aí, ó, claro que não vai classificar, o primeiro mapa é da OJ. 3x2, perdendo o pistol, round armado, e pra mim aí o ponto, a cereja do bolo, velho, Red Trick ainda sem a W, velho, Red Trick ainda sem a W. Essa K do, essa K aí é a do Henrique, né, eu acho essa K muito louca, velho, essa K é uma das skins clássicas, pra mim, de competição de CS, tá ligado, tá ligado, velho? O Henrique tem ela, sei lá quanto tempo, já vi essa K tantas vezes, velho. É que nem a K, o Eastland do, do Luquinhas também, velho. Os dois, eles têm, eles têm uma K cada um, desde que começou o CS Go, velho. Abraço pro Lucas, né, pro Charles aí, BBF pra todo mundo aí também, né, deve estar acompanhando aí. Vambora, velho. Ah, que beleza, Henrique, que beleza, velho, que beleza, jacaré. Primeiro aqui, o é nosso, 36 segundos, vai pra lá, vem pra cá, os caras tão, né, dois no bomb, dois no outro, Boltz é o cara que segura o sapão, e a gente vai entrar pelo cimento, velho, C4 já tá com o Vini aí, com o Phelps, é uma flash, velho, uma flash do jacaré, ó, a flash vai vir, você vai molir a flash, ele tem que tomar, ele tem que tomar, já morreu, trades, trades foram feitas, bomb B é nosso, C4 plantada, esse time é um trator, Apocão. A Imperial está unstoppable, Apocão. Coisa linda, velho, que coisa linda, velho. E o Henricão ali, insistindo numa parada, que a galera tá muito, no meta, né, velho, a gente viu, tem visto muito o time fazer, que é ficar essa busca por essa info ali, naquele finalzinho, sabe, aquele 45 segundos. Olha aí a tela, olha a tela do resto. Olha aí, pânico, né, meio desesperador, tá na tela dos caras, né, meio desesperador, aí, cenas fortes, acontecendo aí nos monitores da Nip, velho, mas essa busca aí, Apocão, você tava falando? Não, o Henrique, você vê que o time tava já começando o trabalho pra B, e o Henrique ainda tava marcando o fundo. Então, me parece um pouco de estudo do que tá rolando, tanto da Nip, quanto de muito meta, que é aquilo lá, começa a chegar no final do round, a galera, o CT vai tentando pegar alguma info pra tá mais forte num bombo. O cara foi pegar a info fundo, morreu pro Henrique, o Henrique voltou a B, ainda fez suporte pra entrada da galera, né, então, é, um conhecimento dos times aí que foi muito bom esse round, velho. E entrou faltando, o que é isso? Toma essa H aí, então, entrou faltando, acho que uns 27 segundos, Apocão. Hoje em dia, os caras, acho que ficam esperando tanto, que os caras vão entrar faltando, tá ligado? 10, 15, que esse 27 meio que quebra os caras também? Sim. Tá querendo saber de muita embronha, o time da Nip aí tá querendo saber demais, velho. Agora, rapaziada, ó, o minuto e 13, para a mira, e deixa o Nilbalhaço, querer uma informação, ele vai querer uma informação, velho. O Thalya vai ficando ligeiro, né, o Thalya, ele não ficou no Face da Smoke, depois ele passou lá, ó como ele vai, ó como ele vai, ele vai olhando aqui, ele vai olhando lá, ele quer saber alguma coisa, ele quer ver se tem, ele não sabe se tem, ele faz a flash, vai recuando, tá sozinho, foi adulto aí o head trick, né, foi adulto, e ainda não chamou o backup, velho, não chamou o backup. Tem coisa aqui, velho, ele não chamou. Que é pra ser, velho, esse cara ainda vai ficar lá na B, os três, velho. É, o all-in tá, o all-in tá dado, 20 segundos. Valeu, o head trick, valeu, valeu, e é 5x2, rapaziada. Cara, comitaram até o final, Pocão, tipo, faltando 20 segundos, os caras não vêem nada, saponho, ficou, acho que faltando 25, Mas aí que tá aí a construção do jogo, né, os caras ali com 38, 40 segundos no outro round, viram o Henrique fundo de AWP, e ainda foi B, né, então, velho, os caras começam a ficar meio que nessa dúvida, velho. Guardaram três armas, né, vão guardar três armas aí, pelo loss bonus, não sei se vão vir com as três armas e nada mais, se vão forçar aí alguma coisa, time da NIP aí que, recentemente, né, ganhou 2x0 Vitality, o time da NIP foi campeão mundial de grupo, não foi? Não é campeão mundial, é? Ganhou o grupo da Blast, né? Olha aí, o time da NIP recentemente aí, vem de título aí, campeão mundial de qual grupo, Apocão? A, B ou C? Grupo A. Grupo A. Campeão mundial de grupo A, e recentemente, e a gente já tá, ó, começando bem, 5x2. De TR, pique nosso, né, TR, pique nosso aqui, overpass, primeiro mapa, ancente, segundo mapa, e terceiro, se preciso, no Kizinha, velho, no Kizinha, que essa Imperial já jogou bem aí, já, opa, nossa, nossa, voltou no Vini ainda, na cara do Volts, né? Nossa, aí tá cara flash, o Vini ficou cego, a gente foi CT aquela flash ali, Rampson vai fazer, ó a flash que o Rampson vai fazer, Apocão, caiu uma nesse canudo, e a outra vai lá, uma cai na frente do canudo, e a outra cai lá na frente do sapão, velho, tem tempo ainda, um minuto, velho, a gente precisa pegar uma kill aí, pra entrar no round, uma killzinha aí, pra entrar no round, ó, ó, passou num timing bom, o Red Trick não viu, 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 Toma então, marreco, esse aí é o Phelps, eu não tava falando, esse aí é o Phelps, ele gosta do Smoke, velho, garoto gosta do Smoke, você tá morto, você tá morto, você só não sabe que tá morto, ninguém briga na Smoke, o Phelps, o Phelps, tem que pegar, tem que pegar, tem que pegar, se tem Smoke, o Phelps vai pegar, não, valeu, 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 eu acho que uma das coisas que a gente tem, que eu, é, né, que os caras fizeram agora, não dava pra tão imaginar, mas eu acho que uma das coisas que eles podem continuar usando é brigar por esse esgoto, viu, porque sem o esgoto eles ficam meio perdidão, né, se a gente vai A ou vai B, acredito que eles possam aí brigar de novo por esse esgoto, segundo round já, um no config tava lá, não deu muito certo, né, apesar dele ter matado um, e agora ele matou dois e foi bom pra eles aí. Tá todo mundo gritando, né, velho, tá todo mundo gritando em todas as situações, né, É, a galera tá querendo, Galvalho e Vaga, né, vale o top 16, fechou lá, fechou lá, né, fechou lá, primeiro mapa, OJ 16, a Pekka 6, caramba, velho, fechou lá, 16 a 6, tô arruinado, a Focão, regale, caramba, velho, 16 a 6, velho, espanco, 5 a 3 aqui, novamente aí, perdendo pistol, vamos, a cada dois rounds ganhar um, tá bom, Jacaré tá esperando alguém na ligação, Helps vai abrindo, já foi visto, já foi visto de novo, tem um pouquinho de sorte aqui, podia ter, ter morrido aí, não morreu, o Boltz vai segurando aí de novo o sapão, e aí, estão fazendo o que a Pocão falou, velho, brigar, né, por esse, por esse esgoto aí, né, essa, essa parte, que dá, tem gente que chama, né, até de meio falso aí, meio do mapa também, esse esgoto aí, velho. é, vai ser nosso, né, eles não vieram, a gente vai ter esse controle, isso que, parece que é o que a Imperial tá querendo, né, porque ela pode escolher entre A e B ali, bem mais rápido, né. Olha aqui, deu uma trágica. É, então, como é que vai ser isso daí? Vai ser? Ué, prepara a entrada agora, É, não, mas aquele pezinho lá era do quê? Pra olhar se o cara tá em cima do bombe ali, ou então em frente a flor. Nossa, ele não atirou, ele não atirou. Nossa, head trick, ele segurou o tiro, valeu a pena pra ele. Nossa, ainda tem mais um no fundo, 10 segundos, ficou esquisito. Ele, beleza, Brunha. Pode plantar. Não dá tempo. Ué, Ah, Jotinha, não faz isso comigo, Jota. Não faz isso comigo, Jotinha, valeu. É, aí, ó. Imperial. Imperial. Tem coisa que é só nós, viu, velho, mas tá bom, velho, tá bom. 5x4, nós é humilde pra caralho, velho, isso que é a verdade, velho, nós é humilde pra caralho, velho. Olha, vambora. Como foi tão bom as flechas pra tirar ali o AW, foram perfeitas as trocações, tudo absolutamente como tem que ser, velho. Eu acho que o Jota não sabia que tava com a C4 e pronto, tá ligado? Ele só não sabia que tava com a C4. Porque veio um cara plantar, esse cara que veio plantar, eles mataram, tá ligado? Ó, aí ele já tava com a C4, mas tinha vindo um cara antes pra plantar. E o Jota ficou atirando, ó, ficou atirando, ele tinha tempo, ele tinha espaço, ele só não sabia que tava com a C4, velho. Mas tamo aí, né, 5x4, contra tudo, contra todos, eles nunca vão entender, e é isso, velho. Caramba. Olha a smoke do Brolyns ali, velho. É? Você nunca tinha visto não. Olha lá. 10 anos de CS gol, e ele ainda a caixinha de surpresa, Tigrão. E o engraçado do time round, que as flashes foram tão boas, né, que fizeram o head trick recuar tanto, e ele foi o que ficou vivo, né, quando acabou o tempo. É verdade, verdade. Ai, vai vir flash aí, né? Vai, vai vir flash aí, não vai? Beleza, um por um, tá maravilhoso. Proft, vai de monte essa trade aí. E ele viu ali bastante gente, ó como começa, né? O mexe-meche, quem vai, quem fica, é uma doideira, né, Apocão? Eu vejo um pouco de, de, de caos nesse negócio, de todo mundo achando que ele que gira. Não devia, não devia já saber quem que gira? Com certeza. Não é? Deve ter tido alguma cala aí de alguém, do tipo, pô, vamos girar os três, vamos bater. Olha lá. Rampos buscando informação, né, velho? Red Trick, pega a kill, já reposiciona, pega mais uma kill, e a, Vini pega as duas kills, vai passar, acaba caindo 5x5, tudo igual, não temos dinheiro, quebramos, aquele round lá machucou, velho. Isso aqui é foda. Isso aqui é foda. Aquele round ali machucou, velho. É, o cara falando aí, né, pro Rampos aí, boa cala aí do Rampos, que puxou aí esse, vai ser no bombear, né, subiu todo mundo, subiu todo mundo. Comecinho ainda de série, velho, comecinho de série, 5x5, tudo igual, mais uma Molotov, que não explode deles. Ai! Caiu Jota. Config de cara, Config tá no 11 barra 4 aí, honesto aí do Config, tá confiante, já escutou. É, confiou ali, valeu a pena, sai com as duas kills, 6x5. Azedor? Não, pô, tá uma trocação de round, de TR, velho, vamos que vamos. Mas você vê como faz a diferença, né, o AWP, Gal, a gente tava falando lá no outro jogo, né, e foi bom, né, muito bom a Imperial, demorou o head trick pra ter AWP, agora ele tem, nos armados ele foi muito bem, né, agora não fez muita diferença no eco, mas, vamos lá, vamos ver se a gente consegue achar alguns soundzinhos aí. É, eu tô, eu tô por, pô, mais uma Molotov errada, eu tô pelo 7, viu Apocão, já seria maravilhoso, velho, sim, já tô pelo 7 aí, faltam, 3, 4 rounds, né, faltam 4 rounds, vai fazer 2 desses 4, velho, 4B, 4B, e tem lá o Brunha, né, que tá fazendo esse solo lá, ó, toma, 5x4, no round passado aí, beleza, cara, eles viram que o head trick tá bem, Apocão, não é uma informação importante, velho, força mágica de leve, não é? Na real era, era importante, velho, vai, pega o Brunha, 6x6, pega o Brunha, pega o Brunha, e planta, e planta, e mata ele, e mata ele, agora planta, beleza, Jota, aí, 6x6, 6x6, o Imperial tá bem melhor nesse jogo, velho, bem melhor, eu também acho, também acho, cara, pra você ganhar um jogo de CS, você tem que ter um pouco de tática, e eu acho que a Imperial tem, e velho, você tem que saber trocar tiro, e conseguir trocar tiro com o adversário, eu acho que a Imperial tá trocando tiro tranquilamente com esses caras, velho, então, não, não, né? Não tá tão distante não, velho, 6x6, tudo igual, velho, mano, o som tá meio, TV de 29 polegadas, do lado de fora da lã? Ele, ele tem alguns momentos, em mapa que tem água, tigrão, eu não sei qual é o rolê, mas ele tem esse som meio bugado, aí no Spectator, velho, aí dependendo de qual câmera ali, que eles estão usando, pá, deve tá pegando esse som aí, às vezes, normalmente é quando tá no free look, perto da água, velho, acontece no Anciente também, acho que dos mapas agora é Anciente, Anubis e esse aí, oi, oi, Tav, não, nossa, é, quem tomou a He foi o Head Trick, aí, tá vendo? No free look, deu de novo agora, não deu? Head Trick, já são aí, duas kills pro time da Anip, Molotov ali não explodiu, o Felps vai tentando achar espaço, os caras, pô, vai avançar os dois fundos, vai avançar os dois fundos, esse pá, velho, nossa, o Felps tá mirando, o Felps tá mirando aqui, e aí é Jacaré e Jota, já tira a arma do Bronha, ficou com metade da HP, não vai, não deve imaginar que tem mais um lá pelo fundo, mas não é lá que a gente vai, né, C4 tá na B, eu acredito aí em matar dois, sobrar um nosso com a bomba plantada, e ganhar um X2, velho, vamos sonhar, velho, vem a smoke, no meio do bombe, olha Jacaré, hoje não, Rampus, hoje não, velho, 20 segundos, nossa, tá chegando por trás, eita, vai chegando por trás, ó, timing bom, timing bom, vai dar pra matar uma dágua, ai, valeu, 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 sete a seis, jogo bom, jogo bom, velho, jogo legal, os caras tão mal de economia, velho, te achar esse round aqui é oito a sete, seria bom matar esse Alpi aí, mas faltou muito pouco, acho que ele ficou com uns vinte de vida, mas tá jogando bem, como tem que ser um AWP de CT ali, né, mas o Red Trick tá jogando bem, depois que ele pegou a Alpi ali, tá ajudando bastante o time dele, velho, o Red Trick até o momento leão, né, o Red Trick tá leão, o Red Trick tá leão, 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 vambora, vambora, Nip 7, Imperial 6, vamos pra dois rounds armado aí, né, tem as Mach 10, tem Galhar, tem o Rez aí, sem o Capacete 2 aí, com 3.150, como eu espero que você tome um HS, Rez, tem uma Mach 10 ainda, vai, vai mais Rez, vai mais, vai mais, vai mais, entramos, entramos, ah Rez, beleza, o Red Trick já devolve, cai também o Botali, já tava quatro dos caras lá, né, o Red Trick já tá alguns, muitos rounds aí, jogando na B, né, E aí, Red Trick 8x6, Apocão, esse Red Trick tá só na B, Apocão, o Baby Monesi, é, o Baby Monesi tá soltinho, velho, tá muito barato esse jogo, já tô começando a pegar um A, mal começou, velho, era pra tá, tipo assim, era pra tá 9x5 pro Imperial agora, tá ligado? Então, velho, pô, eles, tão com uma, com uma leitura ótima, né, velho, 8x6, vamos, vamos, vamos pelo 7, vamos pelo 7, Red Trick agora tá no banheiro de AW, né, então, agora já girou, os caras tão na confiança agora, velho, tão, 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 tão lendo, né, a gente tá caindo aí nesse, nessa teia aí da Nip, velho, beleza, beleza, já sabemos que tinha outro, já foi o Red Trick, Jota pegou, 3x5, a gente vai achando aí espaço, né, pra fugir da teia, vem duas Smoke no fundo, o CT fica sem informação, se tá aproximando, se não tá aproximando, esse Smoke aí, ela é boa, Jacaré tá esperando pra ver se avança, Vini vem junto, Vini vai abrir primeiro, né, tá de galhar, ó, fez a Molotov, já tira de posição o Rez, 47 segundos, o Felps se aproximou, hum, o Rampos avança, tamo esperando ainda, o erro, hum, beleza, e os dois A-Cipá, ó, vazou o áudio ali, os dois A-Cipá, beleza, beleza, o Rez já tomou o H-S, aqui é nosso, aqui é nosso, aqui é nosso, aqui é nosso, caracuê, então fez uma H-E, depois ali, que travou o cara, indo pra ponte, muito barato, na moral, mas muito barato, pra esse Nip, velho, é brincadeira, mano, estamos aí, senhoras e senhores, pô, bom Ralf, velho, bom Ralf, velho, saiu barato, foi bom, foi bom, tá muito barato, não precisa nem pensar em muita coisa, né, só pensar naquele round ali, da, 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 da infelicidade que teve ali, o Jotinha de não plantar, velho, só aquele round já teria dado aí, mais dois pra nós, então, agora eu tô impressionado em como esse Imperial, ele tá adulto, saco, os caras tá tipo assim, botando carinho, mira firme, tipo, eu tenho certeza que na cabeça deles, eles, eles sabem que eles vão ganhar, não sei se vão ganhar, mas tipo assim, dá pra perceber o estado mental do que tá rolando, velho, eles sabem os atalhos, Tigrão, eles sabem, tipo, isso daí eu não tenho dúvida não, velho, pô, esses caras aí, eles podem não ser, o Boltz falou, né, já não sou mais jovem, já não sou mais o Boltz de 18 anos, 17 anos, esse é a metação de louco dele, ele é a metação de louco, porém, agora ele é o Boltz experiente, velho, e o Boltz experiente é perigoso, é perigoso, temos 1 minuto e 45, já voltamos aqui, um salve pro Stanner, o Miguel, o Riz Dalek, Tanger, GZG, cara, o que vocês podem fazer em 1 minuto e 30 segundos, o link vai estar no chat, como os indicados aí, ó, criador de conteúdo do ano, a tribo gaulês, personalidade do ano, e streamer do ano aí, você pode votar, velho, você pode votar aí, o link vai estar no chat aí, votem nós aí, que, né, então, temos aí, ó, vou deixar aqui no chat pros senhores, você vai gastar alguns segundinhos aí, né, vocês vão gastar alguns segundinhos, velho, aí, ó, um salve pro Telesforo, o Rafinha, o Isaac, DM, o Miguel, né, estamos aí, ó, o link está no chat, você vota quantas vezes quiser, e fé aí, que um dia vai, velho, um dia, a gente ainda vai ganhar um prêmio mundial do esporte, né, velho, clima, todo mundo num clima bom, né, o pessoal está todo mundo, ó lá, é tchauzinho pra lá, é risadinha pra cá, pô, olha a cara do Boltz, olha a cara do Boltz, Boltz tá pá, velho, tá pá, olha a cara do Boltz, ó lá, e aí o Rampus está ali, ó, olhando ali por cima do monitor, tá querendo encarar, olha lá, é todos eles, ó, olha o Config, olha o Config, olhando, cara, será que passa na cabeça do Config, encara eles, rapaziada, que eles vão ter medo de nós? O que você está chamando? Eu acho que não, velho, esses caras aí, é só o Config temendo o time, velho, do resto, velho, essa galera também é meio, olha lá, olha lá, caiu o site, deixa aí, daqui a pouco você dá um F5, ele volta, aí vocês voltam, esses sites não aguentam nós, vocês sabem disso, mas deixa aí, marcadinho, daqui a pouco você volta, ele volta, Ninjas em Pyjamas 8, Imperial 7, segundo tempo, não ganhamos o pistol do primeiro tempo, quem sabe a gente ganha o pistol do segundo tempo, agora estamos CT, mapa pique da Imperial, né, é, vai querendo, vai querendo, os dois aí vão querendo, o Phelps já chegou também, o Henrique, é muita bala, né, muita bala para lá e para cá, todo mundo, uma troca meio de soco aí, generalizada, o Henrique saiu prejudicado, cara, a gente quase não acertou o tiro nos caras, né, a busca pelo HS, e aí o Rampus acha, só vale se for na cabeça, não achamos ainda nenhuma, começa o pistol, 3x5, eles já estão girando para B, e é bom a gente ter um terceiro round forte, viu senhores, porque aqui, aqui o pistol já foi, velho, eu não sei se essa Imperial não força não, hein, o Henrique ali de scout, vamos ver, velho, eu sei que vocês não gostam, mas, corre esse risco, valeu, é o que é, vai se lascar, cara, ele está rindo, né, aí, é a lebre e a tartaruga, a lebre começa a te fazer a graça, não é isso, é, 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 só o botão, ele está com uma flecha, um kit, né, e os caras vai atrás, os caras vai atrás, os caras querem, toma, calma lá, né, velho, calma lá, a massa está te sacando, hein, como diria um grande amigo, hoje eu vou coringar, velho, é, hoje, velho, forçou, igual a Pocão falou, forçamos, é agora então, velho, se ajeitem aí, prestem muita atenção, que vira um round aí decisivo, para a gente empatar esse jogo, velho, o Felps está de CZ, tem ali 5-7, scoutzinha, a scout tem que trabalhar, velho, o segredo desse round aqui, ganhar esse round, é muito, se passa muito pela scout, conseguir acertar uns tiros, velho, beleza, beleza, fez, tirou o máximo, né, da situação, só que aí, o Felps acaba caindo, 3x4, o botalha está colado no bomba B, vai girando aí também, o Vini, o Rampus, aqui foi, viu, aqui já foi também esse round, velho, é guardar as 3 armas ali, 10x7, e ter fé aí, num futuro melhor, velho. Ah, não tem plant, não tem plantada, não tem. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 O Henrique e o Vini vão trocando uma ideia, vão conversando, a gente precisa voltar a entrar para esse segundo tempo, ainda não entramos, fizemos um round só nesse segundo tempo, os caras já fizeram cinco, cinco não né, quatro, quatro rounds, tá quatro a um nesse segundo tempo. Round armado nosso, round armado, vambora, passou para a direita e voltou, o Rez não tem essa informação, se voltou, se não voltou, o Config é o homem da ligação, nossa, o Config varou ali o Boltz, né, estava tentando varar também. É, muito louco né, no primeiro tempo alguém perguntou no chat, caralho, quantas balas de AK tem a AK do Boltz, né, e não é só AK não, velho, a M4 também, o Boltz ele passa o round inteiro atirando e nunca acaba, né, velho. De TR ali você ficava escutando o tiro o tempo todo, né, quantas balas ele tem, né. Estamos girando, estamos girando, estamos girando, são, né, o Jota está bem avançado, é bom que se ele morrer ele pega uma informação, já não morreu. Beleza, beleza, já pegou toda a informação, velho, já tem três nosso na A, né, ó, o Boltz consegue sair do banco, não se consegue, já toma varado o Rez, o Henrique vai se reposicionando, mais uma aqui para o Henricão, não acertou, dá espaço, dá espaço, é o elemento surpresa, o Felps é o elemento surpresa, Boltz cai, o Felps, o Boltz acaba segurando, sete segundos não tem mais tempo de plantar. Vamos, vamos, que beleza, Boltzão, o Jota ali importantíssimo, né, deu o tempo suficiente para chegar aos três do bombe, Jacaré e Boltz ali se jogaram muito bem e a gente quebrou, eles quebraram, né. Não, não quebrou, não, não quebrou, não. Vai estar quase, vai estar quase, velho. É esse round, Apocão, por favor, rapaziada, parece que os caras estão muito bem, mas esse round agora bota a gente no 12x11, velho. E 12x11 é 12x11, velho. E não puxou uma W também ali, hein. Então, duas AWs. Precisamos de você, Jacaré. Ezec B, Ezec B na tora, já vem aqui do Boltz, mais uma, Vinão, beleza. Não precisava repicar, Vinão, não precisava repicar, 4x3, vem Molotov atrasada, tá todo mundo, Boltalha, mais uma kill, tá difícil trocar do Boltão. Então, o Phelps cai, nossa, 2x3, o Boltz precisa ficar vivo, velho, Boltz vai ficar vivo, não precisa mais matar, mas precisa ficar vivo. Tem que fazer os caras ir até ele, porque se forem até ele, o Henrique pega, ó. Só tem um caminho pros caras ir até o Boltz, ó, e eles precisam matar o Boltz antes de jogar. O Red Trick vai, de algum jeito, querer matar o Boltz, ó lá. Confia, confia, Henrique, você tava bem, tá ligado, velho? Ah, velho. Você confia no... Nossa. Tem que contar. Beleza, X1, J ou Rampus, Rampus ou J. Por aquele round, J, traz essa, você merece. Rampus vai girar pra A. Ele viu, 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 ele viu. Ele vai ter que correr, vamos ver onde ele vai plantar. Nossa. Ele não tem kit. Nossa, velho, isso aqui tá muito ruim pro J, velho, tá muito ruim. Ele só ganha se o Rampus errar, velho. Nossa, cara. Vai, 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 por favor, por favor, pega de lado. Beleza, beleza, velho. Dá tempo, dá tempo, deu tempo, deu tempo, não deu, não deu, não deu, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar. Sabe muito, hein, Tigrão? Sabe muito, velho. Caralho, o Jota, ele foi atrás do maluco, velho. No limite total. Nossa senhora, velho. Vamos lá, Jota. Acaba demais, moleque. Porra, eu achei que ele ia vir no maluco. Essa recarregada nesse momento me deixa tenso, velho. Eita, calma lá, velho. É engraçado... E o clique solta ali, né, bebê? É engraçado que tem os dois pontos de vista, né? O torcedor aqui, deu, não deu, vai dar, não vai dar. Aí mostra os caras, pô, valeu, Jota. Jogou demais, hein? Tipo assim, os caras mó de boa, né? Trocando uma ideia, só uma mão ali no teclado, tá ligado? É, então. Beleza, eu falei que aquele round era o round do 12x11, né? É só não perder esse eco seco. Mas eles são perigosos. Beleza, beleza. 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 Valeu, Jota. Valeu. Tá, ó, Jota cresceu no jogo, hein? Jota cresceu no jogo. Três kills pra ele aqui. Tava legal. Aí toma essa HL, então. 12x11. Vamos! Grita, Jota! Mano, nós precisamos um pouquinho só, pucão, do jacaré. Velho vamp, chama você, o QNS, o Zayu de Águas Claras aí, velho vamp. Faz uma oração pro nosso AWP, velho vamp. Vamos lá, ele tem que pegar. Ele pegou pouco de CT, né? Pegou umas duas vezes ali, pegando quem saía da liga e não deu bom. No overpass a gente precisa do jaca. Ele tá meio quietinho hoje, mas vai crescer. Vamos embora. Mentaliza, velho. Mentaliza, velho. A W na mão do Red Trick, o time da Imperial sem a W, né? A gente tá lutando, lutando, lutando pra construir essa economia. Tá duro, velho. Beleza, Phelps. Mais uma. Dá? Deu, deu. Boa trade, três contra quatro. Boa jogada aí do Vini, né? Que beleza, hein, velho. Que boa jogada, velho. Tira informação dos caras e ainda tira jogador dos caras, né? Continua mirando, Boltz. Continua mirando. Você sabe, os caras é rato, velho. Os caras é rato. Beleza, Boltz. É, se quem com ferro fere, já aconteceu uma vez. Agora tu morreu por um cego, velho. Tá aí. Que beleza, hein? O tempo tá te fazendo muito bem, Boltz. Cada dia melhora, cada dia mais bonito, velho. Eu me orgulho de você, garoto. Vini, tá em choque, Bronha? Se tremeu todo aí. Tá em choque, Bronha? Abrindo o ângulo, se assusta, velho. E aí o head trick vai guardar, né? 12 a 12, tudo igual, velho. 12 a 12, tudo igual, velho. Tão quebrado, ó. Essa avançada do Vini aí foi muito boa, velho. Às vezes esse cara não cobra junto. Olha, o Boltz totalmente cego, né? Pô, e sabe o que é bom, velho? Essa M4 silenciada, você cego, você só mantém ali um pouquinho de spray, os tiros vai certinho, saca? Eu acho que cego, uma das melhor armas é essa daí, sabia, velho? A K cega é meio osso, né? Imperial é melhor do que o Nip nessa overpass aqui, Gal. Sério mesmo, tá 12 a 12. Quem tá de olho aberto assistindo sabe, Imperial é o melhor nesse jogo, velho. No meu coração e na minha certeza absoluta, Tigrão, a Imperial é melhor que a Nip e ponto em qualquer mapa, tá ligado, velho? Mas eu entendo, velho. Eu entendo que às vezes pro resto do mundo não é assim, velho. Vambora, Vinão muito sereno, né? Vinão muito sereno, rapaziada se entende? Felps tá ali também, sossegado. Jacaré de AW, hein? Jacaré de AW. Essa guardada de AW do Red Trick, eu não sei o quanto é boa, né, Pocão? Porque é uma decisão meio dura, né? Exato, ele vai ter que fazer ou fazer chover com essa Alpi ou guardar ela de novo. Se não é um armado full dos caras, ele não vai ter coisa. É bem dura essa decisão aí, velho. Eu entendo guardar, não vou falar que é certo ou errado, mas... É, fica complicado a situação agora que eu quero ver aí a Nip, né? Se nós estivéssemos no lugar deles, a gente ia estar falando azedor. Isso, vai bem lento. Vai bem lento. Bem devagarzinho. Deixa o smoke, vai saindo. 50 segundos. Jacaré vem pra rua. Eu preciso que você mate o Red Trick uma vez, Jacaré de AW. Uma vez. Ai. Red Trick. O pior que o Red Trick tá jogando o maior base. Ele tá, velho, ele tá abrindo, ele tá com carinho pra abrir cada ângulo, velho. Ele vai, ele tá abrindo com o pulso firme, Tigrão. Cada ângulozinho, velho. Sim, sim. Azedou esse round pra nós, rapaziada. Azedou. Tamo três na A, é só ele na B. Vila e Lingua e Cera. Mata o primeiro, reposiciona. Reposiciona. Já mataram pro Otália, tava lá. Beleza! Cada um de mil, Otália! Bom marinha. Vamos! Ele guardou de novo. Tá bom, tá ótimo esse round. Bora, bora, tira! Ó, gritaria. Tá gritaria. Mas esse round tava muito azedo, eu não sei de onde o Bolt desapareceu, velho. Não sei. Eu acho que lá de cima não tinha smoke, porque eles tinham pouca grana, né? Que beleza, velho. Porra, teve um momento que eu vi esse round pro saco, velho. Ah, agora eu já pensei. Nossa, o Vini vai matar um, morrer e acabou. O Bolt também chegou no Cove. É legal pro Vini ali pela esquerda. Ah, eu não consegui ver o Bolt vindo, velho. Se eu não consegui ver, imagina os caras, né? É. O Bolt foi tão rápido que eu, pro radar, X-Ray, não vi, velho. 5x5, 26º round, oficialmente Imperial na frente. Calma, Vini. Olha que Imperial faz esse round. O Vini come... Come sapão, velho. Calma. Que beleza. Tô começando a sentir o gosto do molho madeira, viu, tigrão? O tigre, velho. Você tava assistindo essa hora, né, velho? Tava, tava. Você ia ver risadas por dentro. O Jota vai saindo. O Rampus tá... Ó, ó. Isso daí é falta de confiança, viu, rapaziada? Se a Nick tá bem no jogo, o Rampus abre ali e tenta matar. Mas agora eles já estão numa situação de eu não posso morrer. E quando você não pode morrer, é aí que você morre. Beleza, o Henricão pegou uma kill. O Vini tá avançadaço de esgoto. Nós vamos ter 4A aqui, velho. Legal. Já escutou, já escutou. O cara do caminhão escutou todo mundo. Jota consegue a kill. Bronha também cai. Beleza, beleza. Tão quebrado, porra. Vamos, Imperial. Tá gostoso, hein, velho. Tinha uma pegada, mano. Porra, velho. E aí? E aí, config? E aí? Mano, eu vou falar, velho. Vocês não têm ideia aonde vocês se meteram, viu, Nip? Eu vou falar pra vocês, velho. Vocês não fazem a menor ideia de onde vocês se meteram, velho. Que beleza, velho. Que beleza. O cão, Imperial conseguindo fazer algo até o momento que a Vitality não conseguiu? Exato, né? Exato. Tô jogando muito bem, cara. Pior que a gente, né? No final do jogo da Fúria, a gente até tava comentando que alguns mapas você perde, né? E dá pra elogiar e dá pra dizer que faltou pouco. E seria o caso, já, se a Imperial quando tava 12x10 pra Nip, seria o caso. Porque a Imperial tava jogando muito bem, perdeu os dois pistols. Esse mapa tá merecendo a gente ganhar, velho. Tomara que o merecimento aconteça, velho. Que às vezes não acontece, faz parte, né? É, o Liminha tava falando aí no pré-jogo que no caso do Brasil tem muito isso, né? Tem algumas vezes que a gente perde e nas outras vezes eles ganham, correto? É, assim, quem mereceu ganhar foi a The Mongols contra a Fúria. Aqui quem tá merecendo ganhar, quem tá melhor é a Imperial, velho. Legal, legal. Só que do mesmo jeito a gente quase ganhou a Inferno. Mesmo sem... Pra mim a The Mongols foi melhor na Inferno, mas a gente quase ganhou. Mas não ganhou, né? 14x12, os caras vieram com uma meia compra aí, né? Duas Akali estão tentando. É um pouco até da tentativa que a gente chegou a fazer ali, meio que no final do último mapa. É meio que um rolê meio desesperador, velho. Você não tem pra comprar inteiro, você não quer deixar os caras confortáveis do Eco. O Boltalha pega a informação... Tem round aqui, é 4x1, velho. É 4x1. Beleza! Vamos! Vamos! Ninguém perdeu nada. Relaxa, rapaziada, relaxa. Passou um caos de... É... Um te derrubando aí, Galo. Foi pro chat inuzicar, velho. Foi pro chat inuzicar. Beleza, mano. Que beleza. Mano, eu tô sentindo o Immortals vibes nesse time aqui, velho. Meus amigos, velho. Vini sendo até uma espécie de estilega, velho. Olha! Que loucura, velho. Que loucura. Tava tão nervoso que apertei o botão errado aqui. O Linguis Santos no meio do caos, velho. Todo mundo bem aí, né, rapaziada? Beleza, velho. Olha! Pô, e o Jota não deixou aquele round já balar, né? Ele só cresceu no jogo, velho. 15 a 12. Calma, rapaziada. Tamo aí. São três map points pro Brasil. Tá tudo certo. Agora tá tudo ok aí, velho. Relaxa. Foi mal aí, Brasil. Foi bom. Tem coisas que é melhor não ver, velho. Tem coisas que é melhor não ver. GG ou OT, né? GG ou OT. No round passado, aí, pra quem perdeu aí o que aconteceu no round, os caras entraram lá, plantaram num 4x5 e a Imperial conseguiu trazer esse 4x5 aí de forma heróica, né? Jacaré. Um round. Um round. Às vezes você não tá bem na partida, mas você faz um round que ganha a partida. Opa. Opa, o Vini. Nossa, o Jacaré belespou. Acertou o tiro, velho. Bora, Vini. Bora. Vini. Fecha. Fecha esse ângulo. Fecha esse ângulo. Isso. Beleza, Boltz. Boa, Boltz. Ai. Calma. É 2x2. É 2x2. 2x2. Opa. Eita. 2x2 agora. Ai, x1. Ai. Valeu, valeu, valeu. Nossa, valeu, 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 valeu. Valeu. Eu não tava vendo alguém. Eu tô em choque. Eu tô em choque. O config tava vivo. Calma, ó. Agora é hora de orar. Ó. Ó. Beleza, beleza. 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 Nas palavras aí do Zack. Calma. A pressão é deles. Relaxa. Presente, velho. Presente. Eles tão pressionados. Eles precisam fazer de qualquer jeito esses dois rounds e eles que tão de TR, né? Presente, Zack. Vamos lá, velho. Vamos lá. Beleza. É. Nós tem que jogar relaxado. Nós tá com o Map Point. Não dá pra relaxar muito. Mas dá pra relaxar um pouco. Aí, né? Um detalhe aí. Gatinho do Red Trick. Não tem a W lá, hein? Não tem a W. São 5 AKs. 1 minuto e 40. 29º round. Tamo junto, né? 1,35? 1,34? É, beleza, beleza. Aquela hora deu tudo errado aqui, mas tamo aí, velho. Henrique. 1 round, Henrique. 1 round. Eu sei que é você, Henrique. Eu tô pesando tanto que eu sei que é o Henrique, velho. Ele vai fazer 3 kills no round que a gente ganhar, Pocão. 3. Tá. Um cara falou, se eu fosse jogador da Imperial, eu estaria extremamente em choque nesse momento. Falar, calma, velho. Calma. A pressão tá com eles. Ai. Beleza, Jota. Como você joga, Jota? Cara, era totalmente desvantagem do Jota ali. O Vini tá ligeiro, velho. O Vini tá ligeiro. É fake A, entra B. Não sei se vai ter Molotov aí no tóxico. Ó, o Vini tá meio vai, meio cá, meio vai, meio lá, meio lá, agora viu, meio lá, agora tem aqui, vai saindo. Queimou, queimou, queimou. Nossa, nossa, velho. Olha o pique do confio. Guardou, guardou, rapaziada, guardou. Guardou é o caralho, mas é Brasil. Vamos pra cima. 3x3, já cai 3x2, vambora. Tem que suspeitar ali do avançado, velho. Alguém tem que jogar, rapaziada. Alguém tem que jogar, os caras não morrem sozinhos, não. Beleza, o Felps é o primeiro. Ué, ué, ué. Beleza, 2x1, 2x1. O Jota clica, o Henrique dá cover. O Henrique dá cover, o Jota clica. Caralho! Vamos! É, Apocão, olha a cara deles, Apocão. Não tava rindo? Não tava meio que encarando? Tá aí, velho, tá aí. Primeiro mapa é Imperial. Primeiro mapa é Brasil, velho. Tá legal assistir esse Imperial, viu, velho? Porra. Não, pô, é o que eu falei pra ficar, né, pelo menos gravado, mesmo que perdesse esse mapa. Imperial jogou muito bem essa overpass, perdeu os dois pistols, cara. Olha, presente, velho, merecido, velho. Merecido essa vitória. Saiu barato, mano. Sério, saiu barato pra unir pra esse jogo. Saiu barato, velho. E eu, cara, vi um comentário agora no chat. Vou até trazer a pessoa aqui, ó. Cadê? Vou trazer a pessoa, porque esse comentário aqui foi o melhor, velho. Daqui a pouco eu vou te achar, velho. Mano, tem um comentário bom aqui, Gal. Qual? Foi o seguinte. O Boltão se movimentou tanto nesse jogo pra chegar ajudando, a ajudinha do Boltão, que a gente quase não viu o kill dele, velho. Ele andava de um lado pro outro, aparecia e nunca a gente via kill do Boltz e sempre ele tava ajudando ali no kill. Pode botão, o cara da ajudinha, velho. Pode crer, presente, velho, velho. Que beleza, velho.